Atenção Pessoal Oi, a turma de trás Está todo mundo me ouvindo aí? Alves, claro Eu queria só esclarecer Eu queria esclarecer algumas expectativas aqui Isso aqui hoje É uma audiência pública Convocada pela prefeitura Embora eu atendido Que todos vocês que estejam aqui Estejam aqui porque Combinam alguma faixa aí fora Ou a Preserve convocou Geralmente a prefeitura não faz divulgação disso Então é o seguinte, quem está convocando Hoje é a prefeitura, ela que está realizando Mas eu me sinto compromisso diante de vocês Por um convite que a Preserve fez Para estarem aqui às dez horas São dez e quarenta, está com um problema técnico Aqui, eles não trouxeram o equipamento necessário Eu tenho certeza de você, Fabrício Você começa aqui no plano, já apresentou várias vezes Você poderia fazê-lo Sem o equipamento que era Bom dia, bom dia a todos Eu sou o Fabrício Diretor do plano de prefeitura A gente acabou A gente foi surpreendido também Era para ter o equipamento montado aqui A gente estava tentando saber o que aconteceu É um cruzamento de informações Peço mil desculpas a todos A gente vai fazer mais uma tentativa Porque eu acho que é fundamental A gente apresentar os mapas Para a explicação Então a gente vai fazer mais uma tentativa aqui Com a televisão E como isso vai funcionar E aí a gente consegue dar a sequência Bom, peço desculpas novamente Só mais simples Para a gente tentar Verifiquei qual equipamento Que eles estavam usando Eu falei É isso que você vai levar em Bárcia? Ele falou É, microfone sem fio A caixa de sol Eu passei a mensagem pelo whatsapp Lá do urbanismo Confirmando Vocês vão levar o equipamento todo? Sim A gente vai levar tudo Dessa vez a gente leva tudo Eu falei Beleza, então não estou levando nada Então assim É Apresenta com a mesma parte Com o equívoco da prefeitura Entre eles mesmo Só para esclarecer, tá bem? É Se puder Não, então tá Se puder É Vamos começar? Bom, desculpa mais uma vez, tá? A gente identificou Onde é que foi a informação errada Mas enfim Desculpa toda nossa Desculpa Vou tentar Abreviar então a apresentação E partir logo Para principalmente Para as diretrizes Hoje a gente está apresentando aqui As diretrizes propostas Para o diretor, ok? Então a gente vai ver São diretrizes macro, né? Para onde o município deve Quais as ações que devem ser tomadas No futuro, nos próximos 20 anos, tá? Eu vou dar uma abreviada Passar rápido E vou me deter mais Na parte dessa região, tá? Das diretrizes aqui para a região oeste Eu acho que é o que mais interessa Para todo mundo que está aqui hoje Né? Então vamos lá Para a gente não tomar mais um tempo Proximo Érica, vamos Ela que vai dar diretriz para as outras leis Mais específicas, ok? Então é uma lei mais generalista Que dá diretrizes gerais As outras leis A lei de uso do solo Os planos urbanísticos regionais Que vão detalhar essas diretrizes O importante aqui é que caminho Tem que tomar Aqui o cronograma que a gente está seguindo, né? Em outubro de 2015 a gente apresentou o diagnóstico Março Março abriu os cenários Aí cada apresentação dessa Que vão rodar melhor Essas públicas Agora a gente está apresentando as diretrizes Que é a terceira fase da revisão do plano diretor Para resgatar Algumas questões Do diagnóstico É do que a gente Leu do município Que embasaram As diretrizes propostas, tá? É... Município 134 km² Atualmente Mais meio milhão de habitantes Viterói O plano diretor de 92 Dividiu em 5 regiões, né? Praia da Bahia Região Norte Pedotiva Leste E Oceânica Que são subdivididos em 52 bairros Agora a gente vai apresentar aqui uma evolução A evolução urbana da cidade Desde a época da construção da ponte, né? Nos últimos 40 anos Que a gente entende como cidade A gente já apresentou isso Na outra apresentação A gente vai apresentar de novo rapidamente Tá? Essa área verde Eram as áreas verdes mesmo Município em 76 Mais ou menos a época da inauguração da ponte A cidade era mais voltada aqui a centro Icaraí Região Norte Que eram as regiões que eram apreendidas pelo sistema de ponte Que tinha na época, né? As outras regiões da cidade Aqui em Rio Leste Pedotiva e Oceânica Eram ocupações dispersas, né? Casas de veraneio Casas de praia As visagens rurais, né? Enfim Em 20 anos Volta aí e passa de novo pra gente ver A evolução Olha como é que o município O município se expande pro seu interior em 20 anos, né? Que foi a popularização do automóvel As pessoas começaram a morar mais longe, né? E com a abertura da Ponte Rio de Janeiro Então a gente vê um processo que a gente chama E esse processo vai... É contínuo, né? Até 2014 Que a gente chama de espraiamento urbano Que o território da cidade se expandindo, ok? E não é só o crescimento da população que ocasionou isso, ok? A gente vai ver aqui A população cresceu 50% nesse período Desde 70 e 2010 Enquanto que a área urbana do município cresceu muito mais Cresceu 310% É um modelo de ocupação que é diferente Antes as pessoas moravam mais concentradas, tá? Edifícios multifamiliares É um tipo de ocupação mais compacta E esse tipo de ocupação mais recente É uma ocupação mais dispersa, né? Residências multifamiliares Com lotes maiores Então é mais território Isso... Faz passando? Nesse quadro a gente vê a população A evolução da população A evolução da área urbana E a densidade, né? A população por quilômetro quadrado A densidade dessa cidade vai caindo, né? Nos anos 70 pra... Saiu de 17 mil habitantes por quilômetro quadrado E chegou hoje a... Menos da metade 8 mil habitantes por quilômetro quadrado Isso ocorre alguns problemas, tá? Agrava a gestão da mobilidade As pessoas estão mais dispersas no território Mais difícil você fazer a gestão da mobilidade Daí a infraestrutura fica mais cara Você tem que levar esgoto e água Para um território muito maior É... E outras questões também Até a segurança pública, por exemplo, né? Você tem que policiar uma área muito maior Para atender o número X de cidadãos Porque uma cidade é mais compacta Esses serviços públicos são... Por isso que hoje os urbanistas defendem Um modelo de cidade um pouco mais compacto, né? Esse modelo de espraiamento De cidade espalhada Ele está ordenado Pela ONU Por todas as agências urbanistas internacionais É... O que eu... O pensamento de sustentabilidade Os urbanistas defendem São cidades mais compactas Então a gente vai ver Que uma diretriz básica Para o município Para não crescer mais A área urbana Né? É... A gente hoje tem 56% De área verde Preservada O que é um baita do patrimônio, tá? Fazer infraestrutura do município A maioria dos municípios do Brasil Então esse patrimônio Tem que ser preservado Essa é a primeira premissa Ok? É... Que é essa área verde Que a gente está vendo aqui Essa distribuição da cidade A gente observa como Nas áreas mais antigas, né? Região praia da Bahia e Norte Ah... Tem maior densidade, né? Quanto mais marrom Mais pessoas morando Por quilômetro quadrado Enquanto que nas áreas Mais recentes A ocupação mais recentes A gente vê um padrão de ocupação De baixa densidade Ok? E aqui a distribuição dos empregos Na cidade E aí isso está de lado Diretamente relacionado As pessoas moram Constante de trabalho Dependem muito Isso gera muito Dependência do automóvel E aí a gente vê Todos os Engarrafamentos Que a gente tem, né? Basicamente É... Região... Aqui na região oceânica Pedotiva Enfim, direção, centro Todo dia Que não é... Não acontece só em Niterói Que acontece em todas as regiões metropolitanas do país Ok? Saturação do uso do automóvel O que a gente tem que pensar pros próximos 20 anos É diminuir essa dependência do automóvel Mudar o modelo Ok? É... Só volta lá rapidinho Pra gente fazer uma observação Então a gente vê aqui o emprego concentrado no centro Estão circulando pela cidade São motoristas de ônibus Então não enquece muita dinâmica econômica do local Ok? Não... Enfim... Não aquece o comércio Tem pouco impacto sobre a estrutura urbana É... Aqui as áreas de interesse social, né? Assentamentos coecados, favelas, né? É... Como eles estão localizados A gente vê um padrão de ocupação aqui na borda Dessa cidade tradicional Né? Tantes de menor renda foram ocupando aqui as encostas Nas... Nas bordas, né? Da região norte e... Centro pra aí... E caraí Né? E depois se espalhando um pouco É... O que pedotiva principalmente na região norte Principalmente nas áreas de reino mais assentado, né? As áreas onde a população de menor renda Teve como opção, né? Como um mundo de opção de ocupação E aí... Quando a gente vai fazer esse... Quando a gente vai... É... Fazer esse plano de diretor, né? A composição do plano de diretor, ele parte de alguns princípios, tá? A gente começa a dividir o território, né? Que a gente chama de macrozoneamento A gente identifica no território As áreas que tem características comuns E tem diretrizes comuns também, tá? E começa a organizar o território Por essas... Por suas características E agora a gente vai apresentar aqui a nossa proposta, né? Isso aqui é um documento que é uma proposta inicial Pra discussão Que tá sendo discutida em todas as audiências E vai mudar, enfim... Conforme o... O direcionamento das discussões Então... Macrozone e macroalha são porções do território Com características comuns Que orientam objetivos específicos Ou seja, tem diretrizes parecidas, né? É... O desenvolvimento urbano e a aplicação dos instrumentos urbanísticos e ambientais É... Inicialmente... Assim... Da mesma forma do plano de 92 A gente inicialmente dividiu o território em duas macrozonas, tá? É... Uma macrozona de estruturação e qualificação do ambiente urbano Que é a malha urbana da cidade mais consolidada, ok? E uma macrozona de proteção e recuperação do ambiente natural, ok? Que abrange todo o território As unidades de conservação, as áreas de amortecimento A gente vai ver que a região leste tá toda nessa macrozona, ok? De proteção e recuperação do ambiente natural, né? Isso não quer dizer que a gente vá congelar ou preservar ou não Tem áreas urbanas dentro dessa macrozona Mas tem diretrizes um pouco diferentes Por exemplo, da área urbana de Caraí ou de São Francisco São áreas com características diferentes, né? Então aqui o viés é um marho de proteção ambiental, né? E além disso a gente propôs também no plano diretor Uma macrozona do ambiente costeiro e marinho Pra dar diretrizes pra costa, pras praias, pro litoral E pro uso, né? No... No... No espelho da água do município, né? Que é uma coisa... Uma inovação que tá sendo proposta, tá? E essas duas macrozonas, ou três, né? Até a marinha Elas são subdivididas em macroáreas Dentro delas, então dentro do ambiente urbano Vão ter... Algumas macroáreas com características próprias A primeira é a macroárea de integração metropolitana Que é o centro tradicional, né? Que é uma área de integração aqui modal Barcas com ônibus e... É um centro de referência pro leste fluminense e pro estado, tá? Então, ele tem características próprias Uma segunda macroárea Que a gente chama de macroárea de urbanização consolidada Que é essa área de urbanização mais antiga que a gente comentou Tá passando... Depois cada uma... Eu vou apresentar as direitos pra cada uma delas, tá? Depois, macroárea de promoção da equidade, né? Que tem a ver com a melhora das condições, né? Dos assentamentos precários E recuperação ambiental Porque são áreas ambientalmente frágeis E, finalmente, nas áreas urbanas A gente chama de... É... A macroárea de qualificação urbana Que são as regiões de ocupação mais recentes Que precisa ser qualquer urbanização Ainda tá incompleta, de certa forma, tá? Precisa de alimentação, de infraestrutura Precisa de complementar e estruturar essa urbanização Partindo pra segunda macrozona É... A macroárea de contenção urbana Recuperação ambiental e uso sustentável, tá? É... Aí a gente vai ver a região leste As áreas urbanas da região leste Inseridas nessa macroárea, tá? E, por fim, a macroárea de preservação dos ecossistemas naturais São as áreas a serem preservadas, ok? Parques, unidades de conservação, etc. E, na parte da macrozona marinha A gente tem uma de uso intensivo São aqui a área da Bahia de Guanabara Basicamente, até a Barra da Bahia E a macroalha é a marinha de uso sustentável Que abrange a RESEX de Itaipu, tá? Uma área de proteção integral aqui do... Lensada do Paranau Enfim... A região o senhor aí Bom, a gente vai partir para as diretrizes Para cada macrozona de macroárea, tá? É... Bom, diretrizes gerais para a cidade toda, tá? Direito a cidades sustentáveis Justa distribuição dos benefícios e ônibus No processo de organização Retorno para coletividade da valorização E aí Os imóveis decorrentes de investimento público Ou seja, quando o município investe em uma área E valoriza ela Tem que ter um retorno desse investimento Para o município, para a coletividade, tá? Então tem instrumentos que não deixam a valorização Se ser só dos proprietários, enfim... É... Distribuição de uso e ocupação do solo de forma equilibrada Proteção, preservação e recuperação Do meio ambiente natural e construído Utilização racional dos recursos naturais Regularização fundiária e urbanização dos assentamentos precários Incentivo à produção de habitação de interesse social Prioridade para transporte coletivo e modos não motorizados Simplificação da legislação urbanística, que é muito importante, tá? Legislação urbanística, para quem vai licenciar um empreendimento Hoje é uma complicação, um conjunto de leis que... Então, quando o diretor está no direito de simplificar as leis urbanísticas E a gestão democrática, por meio da participação popular Bom, as três macrozonas, cada uma delas tem suas leis específicas, né? A macrozona de estruturação e qualificação do ambiente urbano Vamos lá, promoção do ordenamento territorial Contenção do processo de espalhamento urbano e da expansão fragmentada Que foi aquilo que a gente viu, né? Contenção desse processo de espalhamento da cidade, né? Estimula o uso misto, que é comércio, serviços, residência, tudo misturado Ok? Como forma de reduzir a necessidade de deslocamentos motorizados A adequação do direito de construir a função social da propriedade É ter os instrumentos que garantem a função social da propriedade Acho que a gente quer regulamentar nesse objetivo Isso significa, pessoal que mora aqui, naquela região lá, conseguir que o território que não é deles Mas é de direito, porque eles já moram lá Eu não esqueci a palavra que eu falava É o uso campeão urbano O uso campeão urbano O uso campeão urbano É o contrato Regularização fundiária Tá Aí é o processo de regularização fundiária Tá envolvido, então a gente pode tentar aprofundar É... Vamos lá É adequada a distribuição da população, das atividades socioeconômicas, da infraestrutura Dos equipamentos urbanos e comunitários ao espaço urbano Evitar a concentração de emprego num só lugar, as pessoas não se deslocarem, entendeu? É... Direcionamento do avançamento para espaços consolidados e com capacidade de suporte da infraestrutura Isso deve crescer pra onde interessa que ela cresça, tá? Não pra áreas sem infraestrutura, mas pra áreas com infraestrutura pais Especialmente os de baixa renda Tá? Implantação de corredores ecológicos no espaço urbano É... Não vai pelos olhos de proteção e recuperação do ambiente natural Tá a conservação e recuperação dos serviços ambientais prestados pelos sistemas ambientais existentes Consolidação dos planos de manejo das unidades de conservação e proteção ambiental do município Contenção da expansão urbana sobre áreas de interesse ambiental e proteção Respeito à legislação referente à matatonte Essa parte aí vai ser feita aqui? Nessa avenida aqui? O senhor Por que que eu tô falando isso? Porque existem árvores ali bem na viradinha da estrada Que está segura somente pelo fio elétrico que passa Ou seja, a hora que der uma velocidade maior, ela vai sair e sai e derrubar a linha de 20% E aí vai ser telefone gerado Tá E aí uma tradição, pode fazer antes que eu não aderça Tá Bom, isso aqui são diretrizes gerais Assim, é um pouco frustrante pra quem você não vai assistir isso aqui Eu compreendo perfeitamente Essa é uma lei, é a lei maior que rege todas as outras leis urbanísticas Então, não trata de problemas específicos, trata das diretrizes gerais Tem outras leis acessórias que vão detalhar Se naquela rua e depois a lei de uso do solo vai determinar se naquela rua vai poder construir Se não vai poder seguir nessa diretriz Se a gente falar que aqui na região leste tem que ter um padrão de ocupação Um determinado padrão de ocupação A lei em detalhar vai ter que seguir essa diretriz Ok? E a população tem que estar sempre vigilante pra que isso seja cumprido Ok? Aí depois, depois que a gente apresentar Aí vai abrir, desculpa que a gente acabou nem abrindo a audiência Explicando a estrutura Depois que a gente acabar a apresentação É... Vou começar a circular fichas com perguntas Já estão circulando os que tinham uma voz Quem quiser fazer perguntas, pode chamar ela Ou quiser colocar questões específicas, tá? E aí você coloca E aí, dependendo do grupo que for A gente pode dar uma resposta aqui Ou pode encaminhar, enfim Ou o cidadão pode falar, fazer sua reclamação E... enfim... O microfone pode ficar aberto, né? É... Coordinação Territorial da Orla Né? Aqui eu vou... Vou dar uma acelerada É... Compatibilização das ações do Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro Com as políticas públicas que incidam sobre a macrozona costeira e marinha Pode falar E agora a gente vai para as macro... É... Bom... Macro-áreas, né? As subdivisões dentro de cada macrozona Praticamente... Tá? A macro-área de integração metropolitana Que é o centro tradicional, né? O centro da cidade Tá? Aumento da densidade Demográfica E da oferta habitacional Com uso misto A gente entende que aqui O centro Por mais que ele tenha áreas tradicionais Que tem que ser mantida com a ambiência tradicional De algumas áreas do centro Tem muitos terrenos vazios Aqueles estacionamentos todos ali no Carrefour Que hoje servem de estacionamento Pra quem vai pegar lá Ali pode morar a gente Entendeu? E morar a gente perto da infraestrutura A gente pode ir a pé pra barca É... Então ali é uma área que a gente considera sustentável Pra crescer Ali que a gente entende que tem que acontecer Principalmente a área que a gente considera prioritária Pra expansão, né? De novos moradinhos Qualificação e integração da oferta Diferentes sistemas de transporte coletivo Tem uma área de integração modal, né? Barca, ônibus, enfim Valorização da paisagem nos ambientes urbanos Fortalecimento da base econômica Fomento de atividades de inovação Economia criativa combinada com o potencial das universidades Tem várias universidades nessa área Que podem aquecer a economia local Requalificação dos espaços livres de uso público O centro está com a estrutura urbana bastante degradada Ok? O que precisa merece O seu centro tradicional Uma área simbólica da cidade Com um baita potencial de... Parece ser melhor, né? Mais qualificado Está em recuperação do patrimônio cultural, tá? Como ser tradicional Tem muito patrimônio histórico lá Tem que ser bem cuidado Urbanização consolidada aqui, né? Icaraí, São Francisco e os bairros da região norte Controle dos processos de adensamento e saturação de área, né? A gente já tem áreas aqui com a saturação de adensamento Não pode adensar mais Com o centro de área muito saturado Então isso tem que ser cuidado Calma a manutenção das áreas verdes significativas Preservação dos ambientes construídos Reutilização Conservação dos imóveis de valor cultural Incentiva a fruição pública Que é passeios abertos sem grade Enfim, áreas com livre acesso da população Com fachada ativa, que isso quer dizer lojas Mas fachando terra nos edifícios Isso tudo qualifica o ambiente urbano A rua fica mais segura, né? Então a gente tem que passar mais largos com o comércio Com uma vitalidade urbana, tá? Estimula permanência e expansão do comércio logístico tradicional Do bairro E as atividades que não tem relação com a memória E a identidade cultural da cidade São bairros tradicionais Que tem nosso comércio tradicional Tem que ser incentivado Tem que ter sentido da permanência A macro-área de promoção da equidade E recuperação ambiental, ok? Aí o foco já está na promoção da urbanização, né? De favelas e assentamentos precários E regulamentação fundiária, tá? Promoção da construção de empreendimentos e habitação Interesse social, tá? Implantação de espaços abertos de uso coletivo Barres, praças Áreas carentes São áreas muito carentes de áreas públicas De recriação, esportes, lazer Tá? E consolidação das centralidades de bairro Ou seja, aquele comércio de bairro Então tem que apoiar E qualificação do sistema de mobilidade urbana Tá? Uma população que depende muito do sistema público De transportes É, recuperação das áreas de preservação Matos ciliares degradados E ações de redução e prevenção dos problemas existentes Em áreas de risco geológico e geotécnico Ou seja, muitas impostas no terreno acidentado Muita ocupação em terreno acidentado Tem que ser Alguns tem que ter problemas de correção Outros tem que ser Relocados pra uma área próxima Então, é uma área que tem que ter atenção voltada Principalmente pra isso, né? Claro que outras áreas da cidade vão ter problemas parecidos Mas mais pontuais, né? Essa macro-área, ela tem uma concentração Dessa questão Ok? Por fim, na área urbana Entendi que na área urbana, né? Nessa macro-área de qualificação urbana É Que aqui em Penotiva, em região oceânica Tá a controle dos processos de avançamento Não deixar avançar em qualquer lugar, tá? Não sair construindo prédios indiscriminadamente Orientar o crescimento que tiver pra próximo do transporte coletivo Dos eixos de transporte, tá? Ou seja, ordenar o crescimento Não deixar crescer de qualquer maneira, ok? É a promoção da mobilidade urbana sustentável Ou seja, é... Precisa de projetos aí De mobilidade, né? Uma transceânica É uma proposta de uma solução, tá? Enfim, tem que evoluir Procurar pra outras regiões também É... Consolidação da centralidade, tá? Melhorar aqui a oferta de serviços Equipamentos, comércios Próximo da moradia É... A melhoria das condições urbanísticas Vai qualificar a urbanização, né? Passeios, pavimentação de vias, arborização Toda... Toda estrutura urbana Valorização da paisagem e do ambiente urbano, né? Valorização da ambiência cultural Do modo de vivente da região Condicionando a ocupação urbana A preservação da memória urbana Do direito da fruição da paisagem, né? É... Da qualidade da ambiência urbana E da proteção, recuperação e valorização dos bens E áreas de valor histórico e cultural Ou seja, proteger as principais paisagens naturais, tal Os edifícios têm alguma relação com a memória É... É... E aquela história, né? Qualificar e orientar o crescimento De forma... Descaracterizar a região de um lado pra outro Ok? É claro que são regiões ainda em crescimento Em transformação, né? A gente tem preocupação recente Então, a gente não é... Difícil imaginar que essa região océana Ficar do jeito que estão Vai ter ali algum crescimento Tem que ser orientado Tem que ser bem orientado Pra ter um mínimo de impacto na paisagem tradicional E no... Enfim... No ambiente que as pessoas vieram procurar Não é pro velho morar nessas regiões Ok? Agora a macro-área... Bom, vamos lá Pedir uma parceria mais um pouco Que é essa que mais interessa aqui No caso, né? De contenção urbana e recuperação ambiental sustentável Que abrange aqui os bairros da região leste Ok? Bairro da Noça, Esbosqui, Rio do Ouro Contenção da organização Primeira coisa, né? Evitar novos loteamentos Expansão da malha urbana Da contenção do espaço urbano Ali já tá É... Criação de áreas de especial interesse agroecológico Incentivos... Pensar maneiras de incentivar a agroecologia Tentar recuperar, né? É... Que é uma tradição Que o ano de 92 Já estabeleceu áreas de especial interesse agrícola Na região Que foi, inclusive, a gente viu na outra apresentação Que segurou a autoambiência de algumas áreas aqui, né? Em Rio do Ouro Algumas estradas Do lote mínimo 2 mil metros quadrados Isso segurou É... Resultado do ano de 92 Ok? Essas áreas acabaram não sendo loteadas E não viraram cidades Continuaram com esse aspecto agrícola E tem que pensar o que a gente vai fazer com essas áreas Tá? A gente defende que elas permaneçam Que a gente tenha... Busque formas de incentivar o uso sustentável Tá? Conservação e recuperação dos fragmentos florestais Compatibilização dos usos, tá? Com as condicionantes geológicas, geotécnicas Ou seja, com o terreno É... Garantia de traficabilidade nas estradas Conservando sua permeabilidade do solo Então, nas estradas da região aqui São muitas vezes problemáticos No período de chuva É... Incentiva a criação de reservas particulares de patrimônio natural E por fim, a macro-área de preservação dos ecossistemas naturais São as unidades de conservação e áreas de proteção ambiental propriamente dito Tá? A criação de espaços territoriais especialmente protegidos Tá? Proteção dos manuciais Proteção das espécies vegetais e animais E plantação de infraestrutura e recursos humanos Mecanismos de gestão das unidades de conservação Você tem que criar o parque Mas tem que colocar a infraestrutura e gestão Pra que funcione, né? Não basta só criar uma legislação Ela, por ser só, vai resolver Tá? Promoção do ecoturismo Proteção e recuperação dos sistemas lagunais, né? O que tem que ser especialmente São áreas ambientalmente muito frágeis Tem que ser especialmente protegidas Tá? E agora eu vou passar rapidamente aqui Os maquiagens marinhos, né? De uso intensivo Tá? A indústria naval Comunidades pesqueiras Tá? É... Tem que fazer a dragagem no canal de São Lourenço Pra... Enfim... Pra fomentar a indústria naval na região norte Tem algumas ações aí Ações pra turismo Esporte náutico Cultivo de mexilhões, tá? No mercado de peixe Valorização da vocação náutica da cidade A cidade tem a vocação náutica tradicional É... Melhoria da qualidade das águas da Baía de Panabara Que alimentam também, né? Os corpos hídricos que alimentam a Baía de Panabara Capacitação das colônias de pescadores existentes Recuperação e preservação dos ecossistemas costeiros Implandação de ciclovias na orla Promoção da acessibilidade e ligação às praias Que é muito importante Tá? Na área da macroárea marinha de uso sustentável R-Sex de Taipu, principalmente, né? Centipopólogos gastronômicos relacionados ao pescado Como fatores de desenvolvimento E atração do turismo Capacitação das colônias de pescadores Recuperação e qualificação dos quiosques Da orla Tá? Aqui a gente pegou também algumas diretrizes do projeto Orla Que foi descontinuado até pelo Ministério do Ambiente Tá? Mas foi feito um processo participativo muito grande, né? Então a gente... É... Agregou essas diretrizes Essa aqui é uma delas, tá? É... Infraestrutura para salvar vidas Atendimento ao turismo Banheiros públicos na orla E acessibilidade universal nas praias Tá? Consolidação do plano de manejo da Praia do Sossego Tá? Priorização da preservação e manutenção das condições ambientais Do bordão arenoso vitorâneo, né? As praias, basicamente Coordinação das atividades deportivas E a sinalização dos setores de risco esporte náutico E a adoção das diretrizes do plano de manejo do P7, né? Na Serra da Tiririca Pra essa área aqui da esquerda do Pananal Que é uma área de proteção integral Ok? Já tem diretrizes no plano de manejo do P7 Pra adotar elas no plano diretor também E o planejamento específico pra vila dos pescadores de Taipu É uma área que oferece um estudo bem específico ali Pra consolidar os diversos interesses, tá? É, urbanização, pesca, comércio, moradia, lazer, turismo, enfim Ali tem que ter uma organização própria Ok, então A gente dividiu o território nessas porções com essas diretrizes principais Que a gente viu aqui muito rápido É, isso tudo tá disponível no site pra download, tá? A gente vai estudar A gente vai ter uma próxima audiência Segunda-feira tem mais uma audiência pública lá no Santa Cidade, na CDL Tá às seis e meia, todos convidados Seis horas, né? Seis horas Só, deixa eu concluir aqui A gente abre pras questões Além dessas diretrizes por regiões Ainda tem alguns que a gente chama de sistemas de estruturação, tá? Que são sistemas lineares que permeiam a cidade Que tem diretrizes próprias também Que são basicamente... Vai, pode passar Tá A centralidade tá ao centro de bairro Que identificou vários principais centros de bairro Tem a centralidade principal, né? Que é o centro tradicional Com as universidades Com o seu, enfim Com o seu centro de negócios Com estrutura de transporte metropolitano E Caraí e Santa Rosa é uma grande centralidade Subcentralidade municipal Depois tem duas subcentralidades também aqui Centralidade a gente fala de comércio Ferta de comércio, serviços e equipamentos, tá? Quanto maior a complexidade desses serviços Maior o destaque aqui Então a gente tem aqui no Largo da Batalha Que tem bastante oferta, né? Tem... Posto de saúde, comércio variado, tudo mais Piratinho, né? Aquela região ali Que tem hospital, shopping, enfim Também esse consumidor com uma centralidade E os centros de bairro Que são aqueles pequenos centros Que oferecem ali Com a mercearia Pequeno comércio de bairro, tá? E a gente vê aqui Como é que eles estão espalhados No território A gente vê aqui na região leste Principalmente em Vargas, em Rio e do Ouro São as duas principais centralidades Então tem diretrizes próprias lá no documento Pra essa centralidade Pra fomento ao desenvolvimento dessas centralidades, tá? Aqui o eixo do transporte Os principais eixos Pra estruturação do transporte coletivo Ok? Isso vai embasar o... O plano de... O plano de mobilidade, né? Sustentável Então tem diretrizes pra essas áreas A gente entende que a... Também a urbanização O crescimento da cidade Deve ser orientado pra proximidade Nesse transporte, tá? Pra não gerar mais dependência De automóveis Que as pessoas Novos moradores das áreas Que morrem próximo a essas regiões E os sistemas, é... Que se chama rede territorial ambiental As áreas verdes Que das conservação Corpos hídricos Que permeiam a área urbana E praças Praças Elas verdes Pompadas Aqui são esses pontos verdes No meio da área urbana Que podem virar corredores ecológicos Enfim, esses... Os corpos hídricos Tem que perecer uma atenção Com diretrizes específicas, ok? A gente não falou muito Do problema da... Da drenagem pluvial, né? Principalmente nessa macro... Nessas áreas de... Desenvolvimento mais recente, né? Região oceânica De muito problema de drenagem Pro processo de ocupação Que não foi pensado De forma adequada, né? Reservando os leitos dos rios e... Enfim, são problemas Que vão ter que ser repensados, ok? Principalmente nessa... A gente veio aqui, né? A gente veio aqui, né? Essa região aqui do Engenho do Mara Que é um problema Que é o João Mendes, né? No Rio da Vala Então, tem diretrizes próprias Pra... Pra... Pra essa questão Bom, é... É isso que a gente veio colocar aqui hoje Tá aí, principalmente ouvir Da população O microfone tá aberto Pra qualquer tipo de colocação É... A gente gostaria de ouvir também O que que os senhores... Imaginam no futuro da... Da região Que diretrizes, né? Das que foram apresentadas Se discordam, não sei... E qual é a opinião de vocês Sobre o futuro, né? Que diretrizes devem ser adotadas Pra região Ok? É... Obrigado Peço desculpas novamente Pelo atraso, tá? E por ter feito A apresentação corrida É... Bom dia a todos Meu nome é Gabriel Melo Cunha Eu estou como subsecretário de meio ambiente Recursos e Sustentabilidade E no sentido de poder ouvir todos Eu vou pedir que cada um limite-se a 3 minutos, tá? 3 minutos pra todo mundo poder ser ouvido E evitar o corte das pessoas Que aí todo mundo é ouvido E a gente consegue dar as respostas, tá bem? Ordenando assim é mais democrático, né? Então, aguardo aí Vamos fazer então através de blocos Vamos começar fazendo blocos de 5 Certo? Na verdade, nós já temos aqui O uso do microfone e algumas perguntas Qual que você vai levar? Acho que vai levar a começar Pode fazer uma coisa que eu falo em uma vez É... 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 Então vamos começar então Pelo... Pelo uso da palavra Eu gostaria de chamar aqui Josiel É... 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 Professor Josiel É... 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 É...